Só um dos corações, me escondo o sentimento me dando um sorriso Não quero seu amor, me dê só um momento, é disso que eu preciso É só você vir aqui me acompanhar e quebrar esse gelo que tem dentro do seu coração Meu bem, só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem, só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem